Banda K10 Chega a ser até covarde da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez assume Que é amor, que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez assume Que é amor, que é amor Quero ver se tem coragem de dizer bem alto Que é amor, que é amor Me assume pra cidade que o resto eu faço Banda K10 Tá ficando incontrolável não segurar sua mão Tá ficando insuportável essa situação Você finge que não quer na frente dos outros Aí eu chego junto, cê não nega fogo Chega até a ser até covarde da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez assume Que é amor, que é amor Que é amor, que é amor Quero ver se tem coragem de dizer bem alto Que é amor, que é amor Me assume pra cidade que o resto eu faço